Até estávamos comentando lá no hotel, né, sobre isso. Está fazendo, vai fazer agora, no final do mês, vai fazer um ano. E graças a Deus, cara, eu assim, depois que eu conheci o Funk Consciente, eu abracei a causa, montamos aí, eu e o Alex BH e o professor Ederson Balbino, que é o professor da rede pública na minha hora de hoje, montamos o projeto Funk Consciente pelo Social e pela Paz. Como o Alex falou, nós visitamos as escolas da periferia de BH, toda sexta-feira, e o BH chega de surpresa a uma escola da Grande BH. Aí ele vai, canta suas músicas, né, com letras que pregam a paz, que diz não ao crime, diz não às drogas. Isso tem feito um enorme sucesso. Eu estava até brincando aqui hoje com a Lula, que é a madrasta do Yuri. Eu falei, antigamente, nós que tínhamos que ir até as escolas, hoje as escolas estão indo atrás da gente, né, correndo, pedindo para levar o projeto até as escolas. Isso vai ser muito interessante. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o projeto, ele é um projeto que ganhou o seu espaço dentro da capital, não apenas da capital, mas também em todas as regiões vizinhas. Hoje tem gente que tem pedido de escola de Santa Luzia, de São Miguel do Anta, interior de Minas, de Viscões de Rio Branco, de Sabará, de todas as regiões ali de Minas. E agora está vindo um novo projeto aí, agora em maio vai ser lançado, que é o FFA. Aí teve um menino que falou assim, mas FFA o quê? Famosos, fanrafeiros, né, o que é? Não, FFA é o Funk Futebol Arte. Bom, também, né? São artistas do funk consciente como Yuri BH, MC Dodô, Michel Tucano, Bruno Nando, MC Romeu, MC Buru, MC Andrezinho Choque, que estarão batendo um bolão pelo social. Vão disputar partidas de futebol com outras pessoas, outros artistas ou não. Então, a entrada será um quilo de alimento no pericílio. Isso vai ser revertido para uma entidade que esteja precisando, uma creche, algum abrigo, enfim. Então, é um projeto também interessante que a gente tem certeza que vai ser também um grande sucesso, não apenas em Belo Horizonte, mas como em todo o estado, em todo o Brasil. Então, galera, vem aí, Funk Futebol Arte. Aguardem, em maio. Boa, aqui essa galera...